Oi gente, tudo bem com vocês? Trago hoje misturinhas e combinação de esmaltes Acompanhe o vídeo, deixe um joinha pra fortalecer e bora pro vídeo Passei duas camadas desse esmalte, tem tudo o que quer da Kiara coleção Globoplay Também usei esse glitter, brilhe como diamante da Impala também Eu vou passar aqui duas camadas generosas desse glitter nessas duas unhas aqui Do dedo anelar e do dedo do meio Duas camadas bem generosas dá pra fechar Mas tem que ser camadas bem generosas mesmo, carregue bem esse pincel Esse glitter ele é bonito pra qualquer esmalte, você combinar ele Então aqui eu trouxe com o esmalte da coleção nova da Impala Ele é um lilás bem pastel, então acho que ele fica bem bonito Aí eu fiz assim e ficou dessa forma, coisa mais linda do mundo Uma unha bem delicada, sofisticada, dá pra usar em qualquer ocasião Esse esmalte lilás ele dá pra usar tanto na mão quanto no pé que fica bem bonito Eu confesso pra vocês que eu sou apaixonada nesse glitter da Impala Essa combinação fica linda, uso demais ele Próxima unha passei duas camadas do como que eu vou ter calma da Carminha Também da coleção Globoplay E vou usar esse esmalte efeito holográfico da Ritz Vou deixar o nome deles na descrição Uma camadinha aqui em cima desse esmalte Lembrando que tem que esperar secar o esmalte anterior, tá? Pra não dar bolinha, porque esses esmaltes são bem chatinhos de passar Esses da Impala, tá? Pra você que curte uma misturinha mais discreta e também com toque elegante Essa misturinha é ideal Fica bem bonito pra usar agora na primavera-verão Próxima unha eu passei duas camadas do Tranquilex da coleção Acalmamente da Impala Fica assim usando somente ele com duas camadas Esse esmalte por si só é a coisa mais linda do mundo Também usei novamente o Efesto da Ritz Ser um esmalte de efeito holográfico Eu passei esse esmalte aqui Tranquilex E só no outro dia eu resolvi fazer a misturinha e resolvi gravar Então passei o esmalte holográfico Então o esmalte tava bem sequinho A esmaltação ficou bem nivelada É muito bom você deixar o esmalte secar totalmente Pra você vir com o esmalte de efeito Principalmente o efeito holográfico Que a esmaltação vai ficar super nivelada A gente ignora os barulhos de fundo Porque aqui é uma avenida E a gente já tá passando toda hora É de tudo que passa por aqui Então ignora os barulhos de fundo Usando o esmalte Tranquilex da Impala E o esmalte da Ritz de efeito holográfico Fica assim Coisa mais linda do mundo Poderia ter parado por aqui né Mas eu sou daquelas que gosta de um toque com glitter E aqui na luz do dia fica assim Resolvi passar o As Mil Purpurinas Da Risqué Passei uma única camada aqui em cima Também esperei secar totalmente Quando tava secando o esmalte Eu passei esse cero endurecedor da Anitta Eu tenho a resenha completa Vou deixar no card pra você conferir Esse cero gente é muito bom Além dele ser hipoalergênico Ele é vegano tá Essa linha ela é hipoalergênica e vegana Lembrando que os esmaltes da Anitta Geralmente não são tá Não são hipoalergênico Esse cero você pode passar em cima do esmalte Ou também sem esmalte Dá pra usar no dia a dia e diariamente Gente o vídeo de hoje foi esse aqui Um vídeo rápido e bem objetivo de misturinhas Estou bem atrasada com os vídeos tá Até prometi fazer comparações pra vocês Então aguarde que teremos sim o vídeo de comparações Então aguenta um pouquinho Estou bem atarefada Mas vai sair os vídeos Deixa o joinha pra mim Mais uma vez eu peço pra fortalecer Caso você tenha curtido o vídeo Fique bem à vontade E até o próximo vídeo Beijos Tchau 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 Tchau